Já estamos no outono e nós estamos aqui na Malfe pra conferir as novidades. Quero começar mostrando essa bota, essa produção western da Larissa. Vira de lado, Larissa. Ela já virou a minha modelo oficial, pelo menos aqui na loja. Olha que peça bonita e eu gostei do jeito que você usou. Ai, tá meio quente. Tá, mas nós estamos no outono. Você usou com vestido manga longa, solto e ficou super bonita. Gostei disso. Dá pra fazer essa mistura, né? Essa brincadeira. Enquanto o frio não chega, a gente tá inventando. Mas, assim, essa bota permite essa brincadeira com vestidinhos mais soltos, vestidinhos de tule. Vestido longo também. Vestido longo com uma peça já de couro, daí quando esfriar. Então, ela é bem versátil. É super bonita essa cor. A gente acha que é difícil usar, de misturar, mas... Aliás, você tem uma família aqui que peça bonita essas duas. Sim, sim, sim. Essa é a que eu tô mostrando, a da Luísa Barcelos, e essa outra da Schutz. Toda craquelada. Toda craquelada, metalizada, que nem... Aliás, falando em bota, você tem várias peças aqui, que nós temos aqui no Puff. Todas cano longo e eu gostei do salto, porque tem quase um salto bloco, um salto pequenininho e um taco fino também, ou seja, pra todos os estilos. Tem pra todos os estilos, porque eu recebo clientes muito ecléticas aqui na loja, né? Então, assim, tem gente que gosta de um salto mais baixo, tem gente que gosta de mais conforto, tem gente que quer um cano longo, 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 que passa no joelho. Não, e o trabalhado dessa aqui, ela é todo bordado básica. Ela traz uma característica oeste, mas com um pouco mais... Lembra só, mas mais discreta. Mais... E essas aqui, você tá com ela na mão? Essa é craquelada também, é da Vicenza, ela é da mesma família daquela que a gente mostrou no outro programa. Vira de ladinho pro dia pra poder mostrar, olha só. Um saltinho também, ó. É vírgula. Quem gosta de estar de salto, mas com conforto, né? Agora, olha essa aqui. Bico fino, olha, taco fino e ainda pode dobrar aqui em cima. Olha essa versatilidade. Essa é pra arrasar. Ela é básica e não é básica, né? Não, não tem nada básico. Aliás, aqui você tem outras cano curtas também, super bonita e diferente. Olha o salto dessa. Essa também é da Vicenza, o salto é inspiração Y, né? Ah, é, mas com a logo da Vicenza. Isso, mas com a logo VCC. Olha que coisa bonita. É linda, divina. E aí, aqui do lado, nós temos uma toda em cristal, é isso? É, são cristais negros, nesse caso, da Vicenza. Ah, é isso que dá diferença. Você veio, não identifiquei. É na mesma cor. Isso. Olha aqui, olha esse salto. Agora, o que é essa bolsa aqui, black? Vamos deixá-la aqui pro Jinha mostrar ela direitinho. Que isso, e essa marca? É, são novidades da Malfi. Nossa. Então, é a linha de bolsas da Malfi, que a gente chegou, tá quentinho, nem faturei ainda. Aliás, aqui nós temos mais peças, deixa eu pegar. Aliás, esse aqui é tão bonito, esse aqui é um chocolate. Chocolate, é linda. É isso? Olha. E esse metal vai ser mais... É diagonal. Fica muito... Eu tô com a marrom, mas tem a vermelha aqui também, e mostrando a alça. Isso, duas opções de alça, ou a grande ou a pequena. Ela vem com as duas? As duas, ela tem as duas versões de alça. Olha que luxo, eu gostei do tamanho dessa bolsa. Ah, é couro? São couro. Os metais são da Altero, então tem uma super qualidade. Ah, Altero sim, acessórios ela é... Em ferragens ela é especialista. Agora, voltando pras botas, o que é esta bota em matelassé salto tratorado? Sim, essa é uma bota da defesa também. Aham. Matelassé de nylon, né? Aham. Tratorada, que vai e volta. Super moderna. E ela é leve. Super conforto pra viajar, pra... Cheia de estilo, né? Pra não perder o estilo, sabe? Pra não ficar aquelas fotos que você só tira até a canela. E essa aqui, numa linha Fashion. Olha, meia pata. Essa é uma plataforma, ou meia pata. Então é sem funcionar essa. Isso aqui também nesse vestido ia ficar super bonito, né? Fica. Ia dar um ar bem elegante. E o jeans, que veio em muitas peças. E esse aqui tem um ar suave. Lembra também a história do caute, mas tudo na mesma tonalidade, que fica mais suave. Isso é um caute mais delicado, né? Porque ele traz o caute no bordado, no salto, nesse formato meia lua. Mas no jeans também. É. E o jeans que vem com tudo no inverno. Então a gente tá postando... E essa bota whisky aqui, pega ela pra gente ver, Larissa. Essa bota whisky, como as outras duas que depois o dia mostra, é uma linha mais básica, mais comfort, né? É uma linha da Paro, é a 365. Então ela traz esse conforto interno, a palmilha mais macia, o saltinho mais confortável. Uma peça básica. Básica, básica pro dia a dia. E essa outra aqui, ela também vai nessa linha, só tem um salto um pouco maior. É, tem um saltinho um pouquinho maior, o rico um pouco mais afilado. E um detalhe de ferragem na lateral. Mas não deixa de ter o conforto da mesma forma. Hum, linda. E a preta é na mesma proposta. Também, daí com o biquinho um pouco mais quadradinho. E com o metal acê aqui no calcão. No calcão, né? Olha isso. Bom, você viu que tem do básico ao fashion, do salto alto ao salto baixo. E nas mais variadas opções e propostas da estação. Suas bolsas estão maravilhosas. E a linha de bota, cano baixo, cano alto, tudo tá super bonito. Tá lindo, né? Parabéns. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL